Oi gente, pra quem não me conhece meu nome é Luana, e o meu é o Carol, e nós somos no canal 2girls, se você é novo aqui seja muito bem vindo, aproveita e se inscreva, e já deixa seu like, tá bom? Se você não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui passando, então vão lá seguir, que a gente tá sempre interagindo por lá e respondendo vocês, que fica mais fácil a gente se comunicar É, a gente desde sempre amou fazer vlog, a gente ama, e a gente vai erradir um dos nossos primeiros, se eu não me engano é o primeiro, que era quando o canal era duplo, quase perfeito o nome Se você é um seguidor antigo, fiel, você sabe que antes de ser 2girls Luana e Carol, o nome do canal era Dupla Quase Perfeita É A gente tem uma história que a gente contou pra vocês, porque que a gente mudou e tal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, em algum dos lados aqui, não sei Esse daqui é um vlog que foi postado no dia... no dia 22 de janeiro de 2016, 3 anos Meu Deus Então assim ó, foi um dos nossos primeiros vlogs, se não foi o primeiro vlog Então, tem 7 minutos, então vamos lá que eu estou nervosa Tá Se você já gosta desse tipo de vídeo, comente aqui pra gente reagir a mais, tá bom? Vamos lá Nossa Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Caraca, caraca, caraca Hoje é sábado E ano... Não Não Que dia hoje? Quinta Ah tá Hoje aqui é quinta feira, dia 21, dia 20, não sei E aniversário da ida A gente vai... É, a gente... Outra feira A gente vai, aniversário dela vai ser lá no Brinca Maria, e vocês vão ir com lá Agora são umas 7 horas Já? O aniversário é das 7 horas Às 11h E a gente já tá tantão Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? O que é isso? Dia de artilheira Tudo bem Dia de artilheira Dia de artilheira Fechou Nossa Tu sempre é delicada, né? Cara... Tô muito delicada Mas eu tinha levantado pra mostrar a roupa e a Carol ficou sentada Mostra Mostra logo tá Nossa Caraca É delicada É É É um sapato que eu ganhei tanto Não Tudo ganhou o meu No final do dia 20 eu vou trocar Então Gente, sabia que a gente tá trancada aqui fora? A porta fechou E ela sobe por dentro A porta sobe por dentro Cara, olha a bosta, Carol A minha voz é muito irritante Parechava os esquilos Igual Ai, como vocês olhavam nossos vídeos? Não olhavam, Carol Ah, é Quando a gente chegar a gente mostra pra vocês, tá bom? Então, se você quiser, vem com a gente Vem com a gente Chegamos Câmera deitada não, né? Em pé A gente gravava com o celular em pé Jesus Gente, uma dica pra vocês Se você tem canal no Youtube, não grava vídeo com o celular deitado Quer dizer, grava vídeo Porque fica sem borda, sabe? Então tem que gravar sempre com o celular assim, deitado, tá bom? Porque daí não fica borda A gente aprendeu isso Depois de postar de ver esse vídeo Depois de postar de ver esse vídeo Quando a gente gravou, vem com a gente, ah Pois é, você quer né? Isso? Eu não sabia gravar Não sei Oi 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 O legal é que eu nem mostro, né? Cruelda! É de música, né? Eu lembro. Ah, sem graça, porque tu editou. Ah, viu? Agora eu vou fazer o seu celular deitado. É. Nossa, não acabou, né? Não dá. Ah, acabou o vlog. Cara, por que eu gravava em pé? Nossa, gente. Pô, 258 pessoas viram esse vlog. Coitadas. Gente, não, o vlog não teve nenhum dislike. Como não? Acho que eles erraram o botão. É, gente. Ai, meu Deus. Pior de todo. Ai, meu Deus. Ai, eu sei, é de virando. Gente. Ai, então... A gente vê que você tem que cair o seu celular Não foi Caraca, que bosta de vlog é esse Caraca, o vlog tem sete minutos, tá? Três minutos a gente falando da nossa roupa Quatro é no barcovique Que nem tem graça Não dá pra entender nada Ó, mudamos, mudamos Eu amava esse brinquedo Também Mas, eu achei que Não sabia que era tão novo Era tão velho Uau, emoção, hein? Emoção total Tipo Espovale Tá se sentindo espovale de lojada Cara, essa música é muito irritante, meu Prova de pó Eu lembro desse Ó a Renata, a cara da Renata Ele faz a volta Assim, o barcovique faz a volta Escutou uma foto Não vem Não vem Elas não cantavam, gritavam as crianças, né? Tipo Parabéns 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 não Parabéns Parabéns Ó Mais forte Não tava gritando o suficiente Mais forte Entendeu? Viva 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 Quero ver como nós vamos finalizar esse vídeo Então isso foi vídeo, tchau Até é isso É isso Ai, eu achei que não ia falar Então isso foi um vídeo Parabéns Foi isso a finalização Que vergonha Que vergonha, não teve finalização Tu não pulou Não pulei, não teve Tu não pulou Não teve finalização, não teve, tá Então assim, como vocês podem ver A gente melhorou bastante, né E ainda temos que melhorar muito Mas já é um caminho, né Carol É Mas quem acompanha Quem viu esse vídeo agora E vê os vlogs de hoje Nossa, profissionais Profissionais, né Não, é que assim A gente faz o nosso jeito o vlog Mas a gente melhorou Sério Óbvio Olha esse vídeo Que pelo amor de Deus Assim, a gente amava gravar vlogs Só que a gente não sabia Como vocês puderam ver Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comente aqui que a gente traz mais Né Carol É, então foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau